é tudo bom com vocês pessoal olha pessoal pede jaca de jaca como é que tá aqui pessoal essa é jaca dura pessoal olha pensa numa jaca pessoal já tá caindo aqui ó pessoal tá vendo jaca dura pessoal arretado olha pessoal vamos lá no canal do youtube pessoal e se inscreva lá ver aquela ajudinha lá para o canal dar certo tá vendo pessoal olha a madura pessoal essa daqui eu vou lembrar tá vendo pessoal tá um cheiro pessoal que só você vendo olha pessoal se inscreva aí no canal de aquele likezinho compartilha o vídeo aí com os amigos pessoal